! Caraca! Deixa eu abrir o olho aqui que está... Que isso, mano! Tem neve na minha casa? ocratic Não sei se eu estou entendendo. Está nevando na minha casa Por isso que estou com frio aqui Minha mãe do céu Eu acabei de ouvir um barulho de carro passando aqui Acho muito safe Descer agora não, mas calma aí Por que que tá nevando dentro da minha casa? É Natal, tá chegando Olha isso Só que o Natal tá chegando, tá nevando Tem que arrumar um pedreiro Olha isso, a neve passando What the fuck A neve tá passando por cima da telha Do concreto Deixa eu botar a blusa de frio aqui Que se não dá ruim Tudo de frio Pronto Agora sim, agora ninguém para nós não Aí, mano, é o negócio seguinte Deixa eu sair aqui que eu tô ouvindo um barulho de carro Oxi, esse irmão é O que que é, irmão? Opa, beleza, irmão Tranquilo Tô procurando aí quem é o dono aí da área Pra vir um barraco pra comprar Rapaz, o cara não tá por aí agora não, velho Só com ele mesmo, é? Só com ele, você tem que falar com ele Ele vai te falar a casa que tá disponível aí Você pega e compra, mano Ah, saquei, saquei Beleza, então, irmão Tranquilo Valeu, irmão Metendo louco aí Vai nessa Roupinha é top, hein, mano Ninguém vai ver nós com essa roupa aqui, velho Ninguém me chamou No celular Deixa eu botar um chapéuzinho aqui agora Tá o seguinte Aqueles caras tão querendo encomenda, mano Então o que que eu vou fazer? Eu vou trazer 50, velho Eu vou trazer 50 É a maior carga que eu já peguei, velho 50, mano Eu não sei quanto aqui vai dar Eu acho que vai dar, deixa eu ver 32 Vai dar 40 mil Vai dar 40 mil essa parada, velho Então deixa eu ir lá na Colômbia Ah, aqui eu não preciso de marcar, não Eu já sei por onde vai Eu vou lá, pego Vou trazer pra cá Depois eu vou vender essa moto E vou comprar o Jetta Eu vou tentar fazer isso tudo nesse vídeo hoje, hein, mano Então já deixa aquele like Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pode dar ruim? Pode que pode dar ruim, mano Olha como é que tá a rua Cheia de neve Pelo menos já tô preparado pro frio aqui, velho O bom da neve O que seria o bom da neve? O bom da neve É que Não tem bom pra neve, mano A neve é muito ruim Porque de longe dá pros caras me ver minha roupa, velho Ah, deixa eu parar aqui pra botar gasolina Que gasolina tá pouca, velho Eu vou comprar 50, mano 50, então Vou botar na moto Passar pro outro lado aqui da rua aqui Que se não dá ruim Vocês estão reparando que eu tô entrando no território dos caras Pegando e vazando Sem ter cidadania, mano Tomara que continue assim, velho Que eu não quero pagar, não, velho Eu tenho que pagar multa ainda de 20 mil Que eu não paguei ainda, velho 21 mil, velho Se eu for pego com essa parada de novo Eles vão botar mais 20, velho Vai ficar 40 Nossa senhora, velho Daqui a pouco eu vou ver da multa, velho Pô, essa neve é osso, hein, mano Essa neve vai quebrar nós em algum momento, velho Eu vou usar só hoje essa roupa aqui, velho Aí no próximo vídeo a gente volta pra prazo normal, velho Botinha lotadinha E é ruim pra virar, hein, mano Eu acho que tem que trocar o pneu, velho Tem pneu de neve agora Os caras tão fazendo desconto por 6 mil pneu de neve, velho 6 mil, velho Caralho, é muito, mano O cara tá querendo lavar 700 mil em dinheiro sujo, mano Moleque tá... De dinheiro aí, filho 700 mil? Pô, pior que o cara tá indo a caminho lá, velho Também, no local Na hora que eu não me vejo É bom que eu já vejo se por aqui já tá a caminho, tá tranquilo Que eu vou voltar por aqui mesmo Vamos ver Vamos sentar o pé Cara, aí tá tudo Olha a árvore ali, velho Cheio de neve, mano Tá tudo nevado O que vocês acharam aí do clima? Deixa nos comentários aí Ficou maneirinho, pá? É só pro Natal os caras deixaram, mano Enquanto tá Natal Fica esse climinha aí, velho Aí depois já vai tirar Não creio que eles vão ficar até o Natal com esse negócio de neve, mano Dá pra tirar alguns dias, tá ligado? Porque senão vai enjoar muito rápido Só ficar vendo esse troço branco no chão Olha, eu vou passar aqui de novo Por que todas as casas não é feita com esse troço aqui do túnel? Ou sei lá o que tem em cima do túnel Não vaza, mano Não vaza Aí minha casa lá tá cheia de neve, mano Vai entender que a casa tá cheia de neve, velho Quem é que vai tirar a neve da minha casa, velho? Ah, e a qualidade do vídeo pode tá um pouquinho diferente Porque eu nunca tinha editado vídeo com neve Então, vocês deixam também aí nos comentários Se tá boa a qualidade do vídeo Mesmo com neve Olha como é que é difícil virar a moto com neve Eu peguei quase a rua toda do outro lado lá, velho Acho que eu tenho que trocar a roda mesmo Mas eu não vou trocar não Porque eu vou vender ela, né Vou pegar o jetinha E o jet é bem mais rápido, né, mano E eu vou fazer um caminho totalmente diferente na volta Vocês vão ver, mano Totalmente, totalmente Estamos chegando aqui no local É aqui na frente o banco Boa tarde, irmão Boa tarde, irmão Boa tarde, irmão Tranquilo? Tranquilo, irmão Então Eu que meti o contato com você lá, mano Tá querendo uns 50 aí, mano Sim, sim, 50 Tu tá sozinho, irmão? Sozinho Esse homem aqui é teu amigo? Vocês chegaram juntos? Não, não, não Não conheço Só um minutinho aí, tá, irmão? Tranquilo, tranquilo Tu queres droga para a venda, irmão? O cara tá com a bolsa da polícia lá, tio O que é aquilo lá? Eita, irmão, eu não ouvi Só um minutinho, irmão Deixa eu verificar cá Qual é teu nome, irmão? Tranquilo Ah, irmão Te conheço Só um minutinho, irmão O cara com a bolsa da polícia lá, mano É bom que ele fique vindo, filho Vai tá revistando o cara lá, mano Bolsa de polícia, porra Tá vindo aqui? Será que você quer doido? O cara é burro, hein, mano O cara tem que ser burro, hein, tio Tá tranquilo, cara? Tá tranquilo, irmão Ah, sim Bom, então, irmão Tu queres arma... Não, não, não Armas não, irmão Tu queres droga para uso ou para venda, irmão? Só para vender, irmão Tá, irmão Tem preferência de alguma Ou pode ser qualquer um, irmão? Qualquer uma, mano Quero 50 Vai dar uma 40, né? Isso, irmão 40 mil Tranquilo Como é que eu faço para transferir? Irmão, eu tenho um banco aqui, irmão Vamos evitar a transferência, ok? Pode ser, né? De boa Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar o dinheiro aqui para o cara, mano Quarentinha é quarentinha, né, tio? Tô com 120 mil, mano 40 mil vai embora Aí, irmão Pode botar aqui na moto aqui, de boa Irmão, me passa aqui que eu vou lá buscar ainda, irmão Eu não tenho mais carro Ah, correto De boa Mas dois minutinhos eu já te mando, irmão Isso, irmão Só um minutinho O homem foi pegar aqui no carro aqui, irmão Caralho Olha, esse carro está botando em caixa Irmão, essa motinha aqui vai caber, irmão? Pode botar Vai, vai Tá tranquila essa daí, irmão Deixa eu só abrir ela aqui? Coloca aqui, irmão Amarra aqui, por gentileza Deixa eu amarrar aqui certinho Tá aberto aí, mano Pode botar Pronto, irmão Prontinho Prontinho Confere aí, por gentileza, senhor Tonhão Tranquilo, só um segundinho Aí, tá certinho aqui, mano Tranquilo, irmão Graças, viu, manito Tranquilo Muitas graças aí, mano Deixa eu botar o capacete aqui agora, mano E tomara que dê tudo certo, velho Vambora, vambora, vambora Se der certo isso aqui Temo mais grana Temo mais grana Eu consigo pegar 60 a pau nisso aqui 60 ou 65 Dependendo do que eu tenho os dois agora, né Eu tenho dois caras que eu posso vender Ou pode dar 60 ou 65 Só que eu falei que eu ia fazer um caminho diferenciado, né, mano Tem dois caras ali que eu não conheço Me viu pegando as paradas Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou evitar aqui o exército Que é bem aqui Vou subir por aqui Vou fazer esse caminho Só que aqui a gente vai sair lá embaixo Não dá Caralho, a gente vai ter que arriscar o exército mesmo, mano Vai ter que fazer o mesmo caminho, tio Não tem como inventar aqui, velho Bom, a gente veio pra cá e não tinha ninguém É possível que na volta vai ter alguém, né, mano Acho que na volta tá mais tranquilo, velho Não posso perder esse dinheiro não, velho Posso perder não, velho Vamos lá, velho Reza aí, reza aí, mano Eu sei que vocês ficam torcendo Ah, deixa eu te... A gente tem que te pegar, mano Tem que pegar o caralho Pega na minha, porra Não tem que pegar nada, não Eu tenho que conseguir chegar lá na minha casa De boa pra isso aqui, velho Nossa, se tiver polícia A gente vai ter que dar uma fuga sinistra aqui, velho Com essa rodinha de merda aqui Aê, tá chegando perto do exército aqui Ah, vamos lá, velho Não tem ninguém, por favor Não tem ninguém, por favor Por favor Não tenha Não tem, não tem Isso Esse túnel, esse é o túnel da esperança, mano Isso Ninguém indo atrás Ninguém na frente Tudo indo certinho Tranquilidade Estamos na porta aqui da favelinha Mesmo assim a favela não é segura Vocês viram aquele dia, né, ontem, né Ontem de ontem Sei lá, foi ontem, foi ontem Vocês viram o que aconteceu, né, mano Então não é seguro ali ainda, velho Só vai ser seguro quando tiver tudo dentro da minha casa Aí sim Então vambora Vamos chegar ali e pegar as paradas Chegando no pé do morro aqui Tomara que não tem nenhuma polícia aqui, né, mano Se esse cara gosta de ficar por aqui Puta que pariu A polícia tá rabinha ali, mano Vaza, 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 tio Vaza, vaza, vaza A polícia tava bem ali, mano Caralho, a polícia tava lá, velho Nossa senhora, velho Vaza, 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 vaza Que isso, mano A polícia tava ali, velho Paradona lá, velho Nossa senhora Ainda bem que eu consegui ver antes, velho Caralho Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Parou o cara lá, velho Nossa senhora, velho Vaza, 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 vaza Escontei minha moto bem aqui, ó Vou deixar aqui minha moto Ó, trancadinha De boa, de boa, de boa Aqui a gente tá escondido, mano Caralho, a polícia tá lá, mano Nossa senhora, velho Deixa eu tirar o chapéu aqui Caraca, velho E agora? Como é que eu vou fazer, velho? A polícia tá lá na favela, doido Nossa, eu vou ter que ter alguma informação, velho Aqueles caras vão ficar ali até eu chegar, mano Certeza, velho Já viram minha roupa Já viram tudo que eu tenho, mano Tá, vamos ficar aqui Aqui tá de boa Ninguém vai ver nós, não Se achar nós aqui É porque tem que prender, velho Calma aí Eu vou tentar arrumar um contato de alguém ali, velho Calma aí Putz, velho O cara tá aqui Caralho, cheio de negócio na moto, velho Eu pedi ele pra dar uma passadinha lá Pra ele ver como é que tá lá Ele falou que vai dar uma olhada Deixa ele dar uma olhadinha lá Se tiver tudo tranquilo, eu vou lá, velho Tá, ele tá chegando lá na favelinha lá, mano Caralho, ele tá mandando mensagem toda hora, tio Deixa eu ver Foi que eu já tô escondido É só ele me falar quando estiver limpo lá, velho Tá, ele falou que vai vir lá pro pia, velho Vamos lá pro pia lá, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar um carro aqui embaixo Não é polícia, não Eu vou lá num pia lá, mano Lá num pia lá, ó Quem tá mandando eu ir Hum, o fogo da polícia tá lá, mano Se ele não me responder É porque ele tá tomando batida Ele tá tomando batida Não me respondeu Caralho, agora quebrou, mano O cara que me ajudou Tá tomando batida lá, velho Eu acho que ele não tem nada, não Mas tá de boa O ruim é que ele já vira a cor da minha blusa, velho Eu teria que mudar, velho A gente tem um anjo de roupa por aqui, ó Tem um aqui, ó Mas é muito arriscado Porque é perto da favela, velho Tá, vambora lá Ele tá lá no pia lá E é pra mim ir lá com a moto, mano Nossa, é muito arriscado, cara É muito arriscado, mano Deixa eu botar o capacete Vambora, vambora De boa De boa Tô vendo ninguém ali Ninguém pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem nada aqui Nada aqui A gente já tem que entrar no pia ali, velho Entrou no pia A gente dá um jeito Pronto Estamos aqui no pia Agora vamos achar esse cara Ele deve estar lá no fundo, lá Tá no fundinho, mano É ele ali É ele mesmo, ali, ó Seu Tonhão, seu Tonhão Seu Tonhão Calma aí Calma aí Vai vir mais um amigo aí Pra dar um apoio aí A gente vai fazer o seguinte Deixa eu sair aqui do carro Pera aí Você tá com o que aí dentro? Tem 50 aqui Caralho Na moto Eita, porra Beleza O esquema vai ser o seguinte A gente vai Eles tão lá meio que rodeando Não estão dentro da favela em si, tá? Certo Não sei se também já saí Não sei lá, mas enfim Me abordaram quando eu tava saindo da favela Vai vir um cara mais aí Se eu for lá Eles vão me abordar, mano Porque eles viram minha blusa Viram tua blusa? Eu chegando na casa Eu vi eles Eu dei meia volta e vazei Mas eles chegaram Você chegou a dar fuga dele, mano? É, eles iam me parar Eles apontaram a rua na minha direção Eu vazei, filho Tá O meu amigo tá vindo aí A gente vai fazer o seguinte Tu Você tem duas opções Ou a gente vai nós três, tá ligado? Aí a gente vai Chegando lá Você vai A gente pega as coisas Que a gente tá com o mochil E a gente te ajuda A colocar dentro da tua casa Tá ligado? E... Ou você passa isso pra dentro do nosso carro A gente vai tentar colocar lá dentro da... Dentro da tua casa Só um minutinho, só Pera aí que tem que falar aqui no rodinho com os caras aqui Pô, então eu vou fazer o seguinte Eu vou vender logo pra ele, mano Pô Já economiza pra caralho, né, mano? E já leva dinheiro pra casa dele Essa parada, velho Uma mão lava a outra, filho Cinquentão por sessenta, filho Cinquentão por sessenta, mano Arriscadão aí Sessenta e cinco, velho Pô, quer fazer uma parada de melhor não? É o que isso, mano? Ué, mas você já leva dinheiro pra sua casa, tio Leva dinheiro... É, leva dinheiro pra sua casa Você não vai querer comprar a parada? A gente pode ver isso depois Mas o princípio... O mais importante agora, Silton É a gente ver... A gente guardar a sua droga em algum canto, tá ligado? Ou na sua casa ou na minha, tanto faz Esse é o outro cara que eu não ajudei Pode crer, pode crer É... O outro lá vai chegar a vir aí? Ou não? Eu acho que não, acho que não Só nós Tá, ó Você tem alguma ideia boa, hein, mano? O que eu tava propondo hoje A gente escoltar eles Chegar a polícia A gente tenta distrair Ó, o que dá pra fazer é o seguinte Eu acho que eu sei o que eu posso fazer, mano Você tem mochila, não tem? Tenho, tô com três mochilas aqui Uma dentro da outra Então, então dá pra você pegar todas elas ali, não dá? Sim, sim O que eu posso fazer é o seguinte Você pega todas elas Eu vou na frente Eles vão querer me abordar, correto? Sim, sim Deixa eles me abordar, mano E aí, o que você vai fazer? Você fica na sua casa Beleza, depois eu te passo Assim que eu ver que a ficha tá limpa Aí eu te chamo Você vai lá na minha casa E a gente guarda, mano Pode crer A gente pode fazer isso Eles vão querer me parar É certeza que eles vão querer me parar Então você faz o seguinte Então É... Pegamos, tá ligado? Pega as drogas aí, pá Aí vai... Vai eu e o senhor Vamos por dentro da cidade aqui E ele vai por fora, tá ligado? Lá pelo... Vai dar uma volta toda Vai dar uma volta do caralho Mas vai dar uma volta, tá ligado? É, eu vou entrar lá já Na nossa casa já direto, tá ligado? É, aí a gente vai pelo meio aqui Daí pelo que eu tô recebendo aqui No radinho, tá ligado? Tem um bradinho meu Que tá dizendo que eles estão ali Pela parte Na Ronda de Deus da Praça A gente pode pegar E ir por lá, tá ligado? Provavelmente vai abordar a gente Aí ele vai abordando a gente E passa lá, tá ligado? Porque o mano já passou pra lá daí Então, é isso que eu tô te falando Você pega a parada Quem sei É o seu pesado também? Nossa, nossa Então, você pega a parada Eu vou direto pra favela lá Fico andando até eles aparecerem Porque eles vão, mano Eles vão aparecer Eles devem estar a destocar e ir lá E eles vão me parar, velho Eles vão me abordar Porque eu fugi de lá Eu não vou ter nada mesmo Só de boa Então, fechou então Então, fechou então Tranquilo? Aí eu te mando mensagem E você vai de lá pra sua casa E bota lá Já é, já é, já é Então, vamos pegar os bavis lá Pega os bavis lá E vamos aí Pega lá, pega lá Vai lá, rapaz Vai lá, papai Noel Ô, meu irmão Vai lá, porra Ah, beleza Só que o pessoal tá mesmo É o desgraçado dormir Ô, pregão Responde, porra Você tem casa lá, não tem lá? Lá não A gente pega E leva lá, tá ligado? Lá no baú Aí qualquer coisa Depois o senhor quiser pegar Só falar com nós Que a gente pega pro senhor Tô ligado Não, a parada vai ser até Pro coisa mesmo, velho Vou vender pra ele Então fechou Então fechou então Fazer o seguinte, então Tem que pegar os bavis aí Pega mais do banco aí Vai dar o dinheiro Pegou tudo? Pegou tudo? Demorou Eu vou direto pra favela lá Já é, já Eu vou só guardar teu carro aqui Vou direto pra favela Nossa, o passarinho tá cantando, velho Eu vou direto pra favela Os caras vão guardar em algum lugar Em algum baú lá Depois eu só vou pegar o dinheiro É cinquentinha ali, mano Eu tenho certeza que a polícia vai me abordar, mano Eu vou lá pra favela lá Ó, tá chegando perto da favelinha aqui, hein Nossa senhora, velho Tomara que não dê ruim isso aqui, mano Vamos lá Vamos subir aqui de boa Não tem nada de errado com elas Cadê a polícia? Ela tem que tá por aqui, mano Ela fica escondidinha Que eu tô ligada Tenho certeza que ela tá por aí, mano Deixa eu trancar Mano, deixa eu conferir esses moleques Tirados tudo aqui mesmo, né, velho Tiraram O que esse moleque tá fazendo aqui, tio? Que que é, irmão? E aí, irmão, beleza? Tranquilo? Deixa eu te falar, cara Quem que é o frente aí da parada aqui em cima aqui? Tô precisando arrumar um serviço, cara Eu não sei o que é, não, mano O cara acha que não tá por aí, não, filho Não vi ninguém até agora? Vixi, você não tem uns contatos, não, pô Tô precisando trabalhar Tá caindo o tema Entendeu Vou dar uma volta, então, pra saber aí Tranquilo, tranquilo Alô O cara acabou de passar ali, vocês viram, né, mano Eu quero chamar a atenção da polícia pra mim, velho Deixa eu subir aqui, velho Tem esses caras tão por aqui fitando, velho Cadê essas polícia de merda? Eu sei que vocês tão por aqui, velho Deixa eu dar uma olhadinha por aqui Aqui por cima, aqui, tá Tem visão melhor Os moleque guardaram, os moleque guardaram, eu acho Já tá tudo tranquilo Ninguém tem nada de errado A polícia vai bater, não dá nada, tio Tá tranquilo Parece que eu vi ele saindo da casa ali É porque já tá Tudo safe E a polícia lá, mano Polícia lá Relaxa, relaxa Deixei na moita ali, pô Tá suave Já aguardou, já? Tá na moita ali Daqui a pouco eu pego Eles não querem ver a gente que bater Certeza Vamos meter o pé Vou abandonar esse carro que nem meu Não, vai embora, então Vai embora Eles não querem bater Eu ia ter batido Sou morador aqui mesmo Deixa eles verem Sabia, mano Eles tão aqui rodeando, velho É, eu vou ter que comprar uma mochilinha, velho Vou comprar uma mochilinha, tá ligado? Que aí fica meio mais fácil O que é que eu vou fazer? Vou trocar de roupa, mano Vou meter o louco não Vou trocar de roupa Que eles podem falar Ah, você que tava com roupa tal, mano E correu de nós, tá ligado? Cadê? Tranquilão Caraca, mano A noite aqui com essa neve Fica sinistra, hein? Olha ela ali, ó Sabia que ela ia vir, mano Deixa ela vir Desce, jo Levanta a mão Na moral Levanta a mão Levanta a mão Abra a parede lá, jo Abra a parede lá Eu sabia Eu sabia, mano Eu vou coisar já Tá de boa Tranquilo Tranquilo Boa noite pro senhor O cara vem de gorra de papai noel, mano A verdade é de rotina O senhor mora aqui? Sim, senhor Revistando o senhor Afasta as pernas aí Correto, senhor Pode revistar, tio Vocês são muito lerdo O senhor trabalha de quê? Pode virar de frente pra mim Cruzar o rebraço Ah, em trabalho é de tudo, senhor De tudo? O que aparece a gente faz Entendi E a moto é do senhor? É o quê? Sim, senhor A moto é O banco ali tá destravado? Tá, sim, senhor Tá dando a checada Pode ficar aí Correto E passagem, filho? Pode ir lá Sim, senhor Pelo quê? Ah, por algumas coisas aí, senhor Umas coisas o quê? Droga A menor ou maior? O que que é? De menor ou de maior? De maior Maior O senhor pode tá me dando O seu RG aqui Fazendo o favor Posso, sim, senhor Ô, estive Essa moto aí parece Que ela deu fuga da gente Aqui É fuga, hein Fuga, senhor Positiva Pior que parece, viu, estive Tava no mesmo local Tem várias dessas aí, né Ô, o senhor não viu Um rapaz de O senhor não viu Um rapaz de Jaqueta verde Com uma moto igual a essa Senhor, vi, vi sim, senhor Mas não com essa moto aí Por onde o senhor viu ele? Não, passou por aqui mesmo Passou por aqui? Sim, senhor Rapaz Mas não vi com essa moto aí, não Ok, se o senhor Encontrar ele Faz um chamado aí pra gente Positivo, o senhor Vai estar ajudando a gente Tranquilo A gente tá atrás Correto, correto Eu moro aqui, né Eu tava aqui, senhor Você mora nessa casa Aqui na frente, é? Sim, sim, eu moro aqui O senhor só tem passagem Por droga Ou também por alguma coisa Só isso, só Positivo, tá devolvendo O RG do senhor? Muito obrigado Tem uma boa noite Toma cuidado, viu Boa noite pros senhores, hein Que isso? Boa noite, né Acho que minha moto Tá destrancada Caralho Comentei mensagem aqui pro cara Deixa eu ver se minha moto Tá trancada ali Que a última vez Roubaram aqui, né Eu vou lá de cima Lá, abisoiar os caras Vamos ver se eu consigo Ver eles lá de cima Tá, aqui tá de boa Tô olhando aqui Tô olhando aqui por cima Onde é que foi que Se um leque botaram Essa parada, velho Metilho volta limpo Talvez o cara Os caras percebam E volta aqui, mano O RG aqui de cima Os caras conseguem Ter visão nossa Muito fácil Aqui, ó Nossa casa fica ali, ó De boca pros caras, velho Não sei se comprei a casa certa, não O cara já respondeu já Daqui a pouco Ele tá pintando aqui já Vamos esperar os caras chegar aí Vamos esperar ele chegar aí Vamos ver o que vai dar O que dá que dá pra ver É ele chegando ali, ó A gente tem a visão toda Também da rua Olha lá Eles chegaram lá, viu Ó, chegou Cara, aí tá O farolzão, mano Se eu não tiro aquela roupa verde, hein Rapaz Se eu não tiro aquela roupa verde Eu tava ferrado agora, velho Eu vou ter que fazer um desconto Pros caras, né, mano Os caras me ajudaram nessa aí, né Eu ia vender por 65 Eu acho que eu vou vender por 60 Pra ele Não, acho que tá muito barato, né, mano Eu ia vender por 75 Por 45 Uma das 55 Eu ia vender por 70 Faço por 65, velho Bota aqui, ó Ah, essa não vai conseguir, não Deixa eu passar aqui Ai, Siltão Que perrengue foi esse, hein Rapaz Ó, Siltão A respeito daquele A respeito daquele negócio lá Do carregamento Tudo Eu tô tentando desenrolar lá Com os colombianos lá Um insurgente pra gente, tá Pode crer E é isso Beleza, qualquer coisa Depois a gente negocia isso daí Beleza, Siltão Tem que ir correndo lá Tranquilo, irmão Valeu pela ajuda aí, irmão Tamo junto Ó, se brotar por isso aqui de novo Tu dá um alô, viu Só manda uma mensagem De boa, de boa Valeu, valeu De boa, vai lá É nóis Tranquilo, tranquilo, mano Já conseguimos De boa Eu não vendi pra ele ainda Porque ele deve estar Fazendo alguma coisa Ele tá bem apressado Mas tem um outro cara Aqui também, mano Que ele foi o que compra Não tem problema não Deixa eu ver se ele tá por aqui Deixa eu ver se aquele cara Do Jetta vermelho Tá por aí, mano Dependendo, velho Acho que eu vou desfazer Dessa moto mesmo, velho Essa moto já tá muito Tá ligado? Não tá vista, velho Depois a gente pega uma outra Apesar de várias coisas Deu tudo certo Vambora, vambora, mano Talvez a gente ache alguém ali Também quanto que eles estão Querendo comprar Nessa motinha aqui, velho Eu vou meter um LX ali E vou ver o valor Que os caras estão querendo pagar O cara falou Que eu posso pegar 250 mil nessa moto, né, mano Então vamos tentar Vou tentar pegar Pelo menos 200 Pegando 200 A gente pega o Jetta Tranquilinho, tranquilinho Sobe a grana, mano Mas na tranquilidade Da tranquilidade Depois a gente pode Comprar outra coisa Pô, aquele Jetta vermelho ali, mano É aquele ali, velho Quem é o dono desse carro aqui, mano Ih, já tá batido, velho O Jetta, hein, velho Eu acho que era esse Jetta Que eu tinha visto Aquele dia, não era, velho Esse Jettinho aí, mano Vai, irmão Você é o dono daquele Jetta ali, irmão? Não, não, não Não sei eu não Cheguei aqui agora Pronto, anunciei Minha Pop 100 ali Se aparecer alguém Querendo comprar, fi Lá, 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 lá Motinha boa Pra dar empinada Oxi Caralho, velho Cara, deu uma bicuda E o outro, mano Sem briga, sem briga Sem briga Ó, vai devorar Pessoal, eu já devoro o Nanooka Ó, coitado é a minha moto Agora eu não tinha mais ideia aqui Ih, ferrou Capotou ela Cuidado aí, mano Eita Essa moto tá forte Ela aguenta Ela aguenta Ó, pessoal É, só me... Vocês aí Ah, o de vermelho Já deu entrevista, né? Desqueça Ah, você me deu entrevista não É que não deu poucas entrevistas Não é isso aí Algum de vocês aí Queresse me entrevistar? É o que, irmão? É tu que tá vendendo a pop? Sou eu mesmo Tá querendo quanto, né, bicho? Tem cara... Você não é aquele vendedor Que eu fui lá agora, hein? Não, agora... Lá da loja? Lá da loja? Lá ontem Não, mas tem... Ah, tá Não, mas tem um tempinho já É, tem um tempinho Mas tu é vendedor Sou, sou Ah, tu sabe qual o valor da moto, né? Não, eu sei quando tinha estoque, né? Não tem mais? Então, pronto E como agora não tem Você sabe que a parada aumenta, né? Então, por isso que eu tô te perguntando, velho Então, eu perguntei a um cara que trabalhava lá Eu sei que trabalho, sei lá, mano O cara falou pra mim que os caras pagam até 250, mano Aí é difícil Infelizmente 250 não dá, não Dá seu preço Ah, pô, eu te pago 150 até Mas que isso não dá, não Aí é Aí quebra, mano Uma coisa Desculpa me intrometer aí Mas a gente tá fazendo uma pesquisa aqui No jornal Sobre a informação da neve No céu O que vocês estão achando A gente queria... Ah, achando que já tem muita neve, mano Não derrete, não Não tava preparado A previsão do tempo não falou dessa neve toda, não, velho Foi surpresa aqui Fiquei até doente com muita neve aqui Montando uma matéria A gente entrevistou esse aqui no hospital Um outro amigo dele Mas se algum dos senhores querem fazer uma entrevista aí Relatando se teve algum problema Se teve... Rapaz, só tive um susto Quando eu cheguei mesmo, mas... É, não tava preparado pra esse frio todo, não Senhores, tem algum estabelecimento comercial? A dona do trabalho aqui inteiro O gerente da concessionária Mas essa neve aí vai... Tem previsão de quando para, mano? Depois de Natal acaba de nevar só... Não sei, né? Que porra de neve é essa, mano? Que só acaba depois de Natal Tem que tacar sal, velho A gente tá no dia 1º de dezembro, mano Que eu saiba que era verão, mas... O senhor falou que é... O senhor falou que é... É, 200 e porra de neve é essa, velho Não, tô ligado, tô ligado Mas dá pra melhorar isso aí, né? É, mais que 150 já fica complicado Galera não gosta muito da moto Calma, é Deixa eu contar a verdade Já recebi proposta de 190, mano Você não queria vender pro cara Ah, mano, mas aí... Acho que eu vou recomendar pra você vender pra ele mesmo, velho Porque aí vai ser difícil você achar mais que isso, velho Tô ligado, tô ligado Não tem muita disponibilidade de gastar 200 mil com uma moto dessa, não Eu queria mais pro grau mesmo, mas... 200 mil fazer grau? Tá doido Pô, mas 150 pra pra dar grau também é caro, né, não? É caro, é Mas aí a gente dá um jeito, né? Até 150 reais, né? Por que aquele jetinho ali conhece o dono, não? Tô querendo também, filho Mas tá difícil achar alguém com jeto Eu conheço quem é Ele é chato pra caralho Acho que é nordestino, sei lá Só que tinha um cara querendo me vender, mano Tinha um cara querendo me vender o jeto, só que o cara sumiu, porra Ah, eu não sei, não Ele tava até querendo comprar minha moto, aí eu ia fazer um negócio, né, porra Fazer uma moto É, o cara volta o dinheiro Exatamente, mais uma grana Ah, tá foda essa cidade Dá pra subir mais um pouco, não, porra? Não, aí não dá, velho Infelizmente, fica complicado 150 é o teto, velho É o teto, cara, uma moto de 30 mil, porra 30 não, mano, que isso, velho É sim, velho Mas 30 quando não tinha, mas não tem mais, porra Não sei, mas de 30 passou pra ser 150, né 5 vezes o valor, só porque acabou no estoque Ainda tô achando caro ainda É, deixa eu ver aqui pra cima Tô até pensando que eu vou ter que pegar essa moto e botar um pneu offload, gente, por causa dessa porra dessa neve Não, mas é barato, eu já tive gasto pra botar cromado, botar tunagem nela, porra Tá tunada? Tá, porra Tá com nitro ali os caralho Caralho Como é que cabe numa motinha dessa? Explodiu, né? Não, não sei não Levei pra mecânica lá, o cara meteu louco, cara 150, mano Deixa eu dar uma jogada aqui Cheguei 150, acho que eu vou passar, hein, mano 150 é uma grana boa nessa moto, velho Acho que 150 é um valor louco De boa, hein, mano É de boa, porra Acho que dá pra você depois vender por mais também De boa É, eu vou pensar Você é vendedor, mano Você é vendedor, tá ligado? Eu sou vendedor, mas é porque Na verdade eu faço pelo particular, tá ligado? Porque pelo concessionário eu não posso comprar esse carro, não Pode crer, pode crer Vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa parada de 150 e tal 150 mesmo? Demorou Suave, pô Você prefere que eu passe pelo Paypal aí, pela chave, como é que é? Vou te passar pela chave Suave Só toma cuidado que quando você passa pela chave Eu vou ter que te dar o dinheiro em vivo, entendeu? Vai pra sua carteira Vamos fazer o seguinte, que hora é agora, mano? Agora é 10 e 15 Vamos ali na praça, deixa eu ir Vamos lá, eu vou de carro Tá de... Não, mas e a moto, pô? Você leva, ué Ah tá, depois eu trago de volta É, não é fácil Vamos vender pro cara, mano Paguei 15, vou vender por 150 É um lucro de 1000% aí Eu acho que é um lucro bom Eu acho que é um lucro legal, tá ligado? Poucas pessoas conseguem fazer um lucro desse De 1000% E depois é só pegar o jetinha, mano 250k limpo A gente vai ter uma grana boa ainda Deixa eu te passar aqui a chave da moto Aqui é melhor que a gente fica do lado do banco mesmo Ainda tem uma polícia ali pra ajudar Exatamente É 150, 1500, 1500, 15 mil Colou certinho aí, né? Certinho, velho Ah, é suave, valeu Bela moto aí, mano Vê, tá de boa pra você Ah, deve tá, não sei Tem que ver lá com o pessoal da garagem lá Pra mudar o nome, né? Porque os caras são chatos pra caralho lá Calma aí, deixa eu só botar a parada aí É muito dinheiro na mão, tio Deixa eu guardar aqui, mano Nossa, 150 pau Já não é mais nossa moto, fi Essa moto tava queimada já, não é? 270 A gente vai ficar com 20 pau ainda, mano Quando tiver qualquer coisa aí, ó Dá um toque, vê se chegou alguma coisa Deixa eu levar a moto pra você lá Leva lá pra mim, valeu De buena Deixa eu levar a moto ali pro cara Essa parada já tava queimada, mano Agora a gente tá A gente vai ficar de jeta Porque o cara vai vender pra mim, mano Já tinha lá por 250 250, tinha, tiozão Eita, porra Tá mó drift aqui, mano Os carros, velho Só que eu acho que não vai dar pra pegar nesse vídeo Eu falei que ia pegar, né, mano Pô, mas vai ser no vídeo seguinte, mano É certeza, velho Ou nesse Não sei, não sei Pode ser nesse, pode ser no próximo Mas Um dia a gente termina Qual a posição vai ficar Aí, irmão Tá entregue aí, velho Valeu, valeu Vou dar uma guardada nela aí Valeu, mano Bom uso aí Tamo junto, valeu Prontinho, mano O cara ficou feliz ali Ganhou a motinha 150 pau O cara falou que eu conseguiria até um 250 Mas acho que difícil nessa moto aí, mano Bem difícil Agora eu quero o jeta, velho O jetinha eu quero, mano Então é isso aí, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deu bom Deu bom Conseguimos vender a motinha Conseguimos pegar a parada lá Vamos ganhar ainda mais dinheiro Com aquelas paradas Que a gente tem Então vai ficar de boa Depois que a gente pegar o jeto A gente vai ter até um lucro Então Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui, mano Tchau 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 Se inscreva no canal.